Quem já teve a oportunidade de cuidar de um potrinho órfão, amamentar, sabe o quanto é difícil não se apegar. A questão é que nessa relação com o cavalo, a gente acaba não estabelecendo os limites necessários. Limites esses que o potrinho teria junto com a égua e na manada. E tudo isso lá na frente pode gerar problemas de comportamento. Portanto, quanto antes a gente puder reintroduzi-lo no seu meio, melhor. Veja o que diz a veterinária Adriana Neves. Plantão Veterinário, patrocínio Estância Liberdade. Esta marca tem raça. Um pôr que o guacho, às vezes ele não é ressocializado, ele tem tanto a impressão que ele é agente, que ele pode até vir a causar um acidente querendo brincar contigo, quando ele é adulto. Então é melhor a gente ressocializar. Uma égua de cria, as éguas têm que estar na manada, elas têm que estar no campo e colocam uma estranha no ninho lá que acha que é gente. Ela não vai conseguir se inserir e interagir no grupo. Se a gente consegue enxertar ele numa égua que tenha perdido o poto ou uma ama de leite, esse fator do comportamento ele é minimizado, porque aí ele vai ter uma mãe postiça que vai criá-lo. Agora, se não temos essa solução e a gente tem que fazer o aleitamento artificial mesmo, ele vai nos penalizar de uma forma ou de outra. Ele vai querer seguir a gente onde for, porque ele vai visualizar uma pessoa que tem um balde, uma mamadeira, para dar para ele. Agora, poderia ser, depois de uma certa idade, quando se percebe que ele já está pegando a ração ou o feno, tentar colocar ele num potreiro onde tenha outras éguas com potro, onde já estejam até desmamando, talvez que tenha aquela égua velha que é líder, que essa égua tende a adotar ele. Então, isso já fiz em mais de uma ocasião e funcionou bem. Agora, não um lote muito grande para não ocorrer briga. Só que não pode ser muito novinho, dos quatro meses já até o desmame seria ideal para fazer isso. E também aí ele já quase nem está tomando o aleitamento artificial. Então, aí ele vai conviver com os outros cavalos e vai realmente ter a chance de ser cavalo.